Oi gente tudo bem com vocês? Juli chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com vocês. E hoje a gente trouxe para vocês mais um vídeo do Florestela. É uma banda especial né, os meninos tem uma voz maravilhosa. E eu quero convidar vocês para assistir junto comigo esse vídeo é Shape of You Show Music Core. Vamos assistir junto comigo? Essa música é bem legal. É bem dançante também. Olha a música, querido. Tchau. Que bello especial, né? 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 E eles fazem ótimas escolhas das músicas pra cantar. E, gente, fica aí mais um vídeo do Forestela pra vocês. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Não esquece de curtir o vídeo. Nós nos vemos num próximo vídeo. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau, tchau.